A Nádia perdeu a noção, tretou, brigou e o clima tá muito tenso, mas será que ela tem razão? Eu vou te contar todos os detalhes dessa história, todos os detalhes da treta agora. Pega a pipoca, porque tá babado. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Gina Gueira e esse é o canal Já Contei. Cheguei chegando diretamente dos bastidores, dos estúdios da Record pra te contar esse babado aí da Nádia que rolou lá na sede, tá? Teve vídeo hoje cedinho, se você perdeu você pode conferir aqui nos cards de informação. Tô esperando pra gravar o faro e é claro que eu vou te contar todos os detalhes dessa treta antes de descer lá pro estúdio, tá? Aliás, 7 horas da noite vai ter live babado aqui no canal pra contar todos os bastidores disso. Eu descobri um negócio que eu nem sei se eu posso contar, mas eu vi ali e já fiquei chocada. Essa gravação promete ser caótica e eu vou te contar todos os detalhes, tá? Mas olha só, vamos falar sobre essa treta. Como que foi, tá? O pessoal tava ali de manhã e o André foi avisar a Nádia que colocou ela na função do colorado porque como teve, né, duas eliminações ontem, ele precisou realocar essas pessoas e os animais, eles só vão ser dispensados na segunda-feira. E aí o André falou assim, ó, Nádia, bom dia, você vai ter que descer porque é a única pessoa que tem função que dá pra fazer o cavalo sem a cavalar e todos os peões podem te ajudar, inclusive eu vou te ajudar também, tá bom? E ela, eu tô com os porquinhos. E a única pessoa que dá pra fazer o cavalo é você, porque tá mais distante dos porquinhos, entendeu? O resto não tem como, a Márcia não tem como, o WL que ia fazer não tem como e ela tá, mas o W tá na horta e ele tá, mas ele já tá com duas funções, não dá pra fazer mais que duas, entendeu? E ela, não, mas o cavalo é muito pesado pra mim, ele, eu te ajudo, toda casa vai te ajudar, eu não posso te remanejar, já falaram lá. E ela, caraca, eu tô há três semanas com o cavalo e o lixo, bota o tom pra fazer o cavalo e a Luton já tá com duas funções, disse o André, né? Aves e câmera trato, vamos que deu o primeiro sinal, vamos lá, Nádia, vem. Só que daí a Nádia, ela não gostou nem um pouco, ela começou a chorar, ela brigou e tretou com a Jaqueline. O André falou com a produção e foi a produção que disse que ele tinha que agir dessa forma. Vale lembrar que foi a própria Nádia que criticou e xingou a Raquel quando a Raquel não quis fazer o trato do animal e deu toda aquela treta com a Jenny que causou a expulsão, você lembra? Então, ela foi contra a Raquel, tá? E aí a Nádia e a Jaque brigaram também. Tudo começou quando a Nádia recebe, então, esse aviso da produção de que ela tava fazendo o trato do cavalo errado. E ela disse, é porque é uma pressão psicológica danada, um xinga o outro não sei o quê, tá complicado. E aí a Jaque falou, nem bom dia eu não tenho pra você, se liga no volante, tá todo mundo querendo resolver a situação. E aí elas começaram essa discussão mais acalorada e aí trocaram vários insultos, tá? Aí a Nádia e a Jaque discutiram e tal, e aí a Nádia, fica na tua, não tô falando contigo não, ô idiota. E ela, nem bom dia eu falei com você, se liga no volante. E a Nádia, então não fala comigo não, ô vetezeira. E a Nádia, então não manda indireta, vetezeira é você, patricinha mimada. E a Nádia, é o quê? Eu sou o quê? E a Jaque tem uma patricinha mimada ainda. E aí a Nádia falou sobre o André e a Jaque, no câmeratrato pro Tomzão. Então elas dão aquelas discutidas, ela vai fazer os negócios, o Tomzão tá filmando. E aí a Nádia falou, ela e a dupla dela, aquela dupla dela lá, ela e o André, eles se acham tanto que já ganharam um programa, que fazem isso toda hora. Ela faz isso toda hora. E ainda ficar babando o ovo dela, é uma babação de ovo danada. O dia inteiro soltando piadinha. Aí ela falou, Jaque, você tem inveja da nossa amizade, tanto é que queria separar, a gente não conseguiu, porque Deus não dorme. E aí a Jaque falou isso, né, pra Nádia. E aí a Nádia, é que eu quero essa amizade, misericórdia, não gosto de gente falsa do meu lado, não. E aí a Nádia e o André também brigaram, quando ele foi lá delegar as funções pra ela. E a Nádia não tinha só eu não, tinha outras pessoas pra fazer sim, me colocava em outra, tinha que ter pensado nisso antes. E o André, não, não eu, né. A produção, eu tô só delegando. Todas as pessoas estão com funções já, é colada ao cavalo e as pessoas, e todo mundo pode te ajudar. E a Nádia tem pessoa que tem função quase de tarde, que nem as aves. E aí as aves estão fazendo duas funções, me diz outra pessoa, a maioria das funções é do início, do meio pra baixo. São coladas no cavalo, não dá tempo. Não é implicância contigo, você tem tempo entre uma função e outra. Entra no closet então e reclama com a produção. E ela, não, era só usar a cuca. E o André, não é o que tu tá querendo fazer. E ela, olha, não vem colocar a palavra na minha boca, não. E aí nisso, a Nádia começa a sugerir que o André e a Jaque debocharam também que ela faz uso dos medicamentos. E ela, eu tomo um remédio pra me acalmar. Ele não sabe o que eu tenho. Ele não é isso. Ele tocou numa ferida minha e ele nem sabe. E aí a Nádia começou a chorar um monte. Nisso, ela tava chorando ali com a Márcia, que tava tentando, né, dar uma apaziguada na situação. E ela, você não tem noção do que ele falou. Eu sabia que tinha falado da maldade. Eu sabia que eles estavam debochando de todo mundo que é chamado pra tomar remédio. Eu sabia. E a Márcia, mas eles não estavam, não. E ela tava assim, Márcia, para de defender. Isso é uma cobra, me deixa. É uma cobra venenosa. Os dois debochando de quem toma remédio. A gente não viu essa cena, né? Então, tamo aguardando aí pra ver se foi isso mesmo. Só que enquanto tava fazendo ali o trato do Colorado, a Nádia tava chorando e, obviamente, criticando o André e a Jaque, né? Ela disse que não queriam eles perto dela por causa disso, porque sabiam que eles iam tentar desestruturar ela. Ela falou que ele não sabe onde tocou nessa ferida dela do lance dos remédios. Ela falou, então, que tentam desestruturar. Que, inclusive, a Jaque que fala tanto do Lucas, que ele mal saiu. Eles tão vendo aí, que a gente tá vendo o que aconteceu. Ela falou que o cara mal saiu e olha lá o que ela tá fazendo. Usando ele pra se vitimizar. Virou um outro personagem. Ele fez ela virar esse personagem aí. Porque todo mundo sabe como ela era no começo. Os dois debocharam de todo mundo porque a produção chama pra tomar remédio. E agora ele soltou aí de novo. Aí a Nádia comentou, inclusive, sobre o André ser recém-casado e querer ficar sendo chipado na casa, tá? Ela falou, inclusive, um cara recém-separado entra aqui e fica pedindo pros outros chiparem as pessoas com ele. Vocês sabem do que eu tô falando. Daí, nisso, o André entra. E aí a Nádia grita, não fala comigo, sai daqui. Eu não quero falar com você. Eu não quero falar com você. Eu não quero falar com você. Sai daqui. E o André tá bom, Nádia. Tá bom, boa sorte. Ela, seu monstro. Seu monstro. Mas, gente... Completamente desestruturada. Aí a Nádia e a Jaque, naquela hora que elas estavam brigando e trocando essas ofensas, a Nádia falou pra ela, vai fingida, vai ali pro teu chaveirinho, que no caso é o André, né? E aí a Nádia fica calada que eu não tô falando com você, fica na tua, não dirige a palavra pra mim. E a Jaque, quem manda em mim é minha mãe. Você é só mais uma na vida. Não me manda calar a boca, não. E a Nádia, não dirige a palavra pra você. Quem é tu aqui pra me xingar? Fala com a minha mão que o Brasil tá vendo. Filma aí, Tom, que ela começou com essa baixaria querendo aparecer. Isso porque o Tom tava filmando o câmera trato, né? E ela já só aparecida desde que nascia, amor. Quem tem estrela brilha. E aí a Nádia apelou. E disse assim, ó, vai fingida. Começou com um biquíni enfiado no rabo e vem bancar a santa? Não vem, não. Vai ali pro teu chaveirinho. E a Jaque toda a roça é isso, querendo fazer o videozinho pra passar na edição. Só puxar. E aí a Jaque já desmascara completamente a Nádia porque é exatamente isso que ela tá fazendo, né? Bom, depois de tudo isso, a Nádia vai pra sede então, chora muito, diz que o André soltou essas gracinhas pra ela sobre esse lance de quem toma remédio e tal, que isso é uma coisa muito séria. E ela falou, pra quem toma remédio de depressão é um desrespeito. É um desrespeito isso. Eu não tinha falado com a outra. A outra veio pra cima de mim, me desestruturando emocionalmente. Só que o André passa por ela e fala, isso é uma cobra, junto com ela uma cobra. Ela já soltou, o André passou por ela, o André passa pela Nádia e a Nádia grita. Isso é uma cobra junto com ela, uma cobra. Ela já soltou gracinha pra todo mundo que toma medicamento aqui com a parceirinha dele, o casalzinho. Soltando gracinha pra todo mundo que toma remédio perto de mim. Ele falou que eu sou uma pessoa agressiva, por isso que eu tomo remédio. Ninguém sabe das minhas dores, ninguém sabe como eu entrei aqui. Ele tava usando uma coisa muito séria. Nisso, então, a Nádia acusa, inclusive, o André de botar a lenha na expulsão da Raquel, dizendo que ele e a Jaque são pessoas ruins e que querem desestruturar, né? E aí o André falou, eu vou fazer o porco pra você, fica tranquilo. E a Nádia, é sua obrigação como ser humano, sua obrigação. Eles crescem em cima das pessoas, os dois, pra desestruturar. Eu nem tava falando com ela, ela que veio pra cima de mim. E aí a Nádia continuou fazendo o VT dela, chorando copiosamente, criticando o André, que, segundo ela, né, colocou ela de propósito, então, pra cuidar do Colorado. E ela disse, eu sabia que o fazendeiro podia fazer uma função, eu sabia. Ele também sabe disso, todo mundo sabe. Ele fez isso de propósito e debochou de mim porque eu tomo remédio. E a Marcia, não, não chora, ele não debochou. E ela, sim, Marcia. Todo mundo viu lá embaixo o que ele falou. Maldoso. Ele já tinha feito isso com a Jaque outra vez, eu engolhi seco. É um desrespeito pra todo mundo que toma remédio. É uma cobra. Nisso, ela disse que o André, inclusive, podia ter evitado toda essa situação, né? Ela falou assim, ele podia ter evitado, pensado, ah, Nádia, tá duas semanas com o Colorado, eu vou fazer o Colorado. Ele sabia que podia fazer. Ele foi fazer o quê? Foi fazer de pirraça porque é uma pessoa má, uma pessoa ruim, por isso que combina com essa cobra. Casal perfeito tinha que casar. Eles têm mais que obrigação. Sai uma pessoa, não tem que jogar em cima de uma mulher, não. Aí o Chai disse pra ela se acalmar e tal. O Chai também tava tentando apaziguar a situação, tá? Depois de tudo isso, a Jaque também ficou muito mal e começou a desabafar na cozinha sobre a Nádia. Disse que tudo a Nádia acha que é pra atingir ela, que ela foi tentar ajudar, saiu como é errada, que tem que mais se ferrar mesmo. E o Tomzão, não, deixa acalmar. E ela, eu falei pro Dé, sabe como é que a menina é? É deixa sem função. Qualquer um, ele não sabia que o fazendeiro podia fazer sozinho. Eu expliquei pra ele. Foi isso que ele foi falar com ela. O fazendeiro pode fazer a função sozinho. Acho que tudo é pra atingir ela, mano, tá louco? Hoje eu nem xinguei ela, ela tá falando que eu xinguei. Nem bom dia eu dei. E aí a Jaque ficou muito chateada, foi lá chorar na área dos animais. O André foi lá, tentou consolar ela bastante, disse que ela tem que levantar a cabeça, que tá um dia lindo, que tem que ir pro campo de batalha com dignidade, que eles não podem ter a pretensão de achar que tá determinado, que eles vão pra final e vão ganhar, que não é com eles. A Jaque disse que ela nem tava pensando isso e aí ele falou então que ela tinha que levantar a cabeça porque fazia, né, só seis dias, faltavam só seis dias pra terminar o programa. Bom, nisso a Jaque foi lá desabafar com o Chai também. Ela disse que acordou em paz, que ela tava de boa, que na vida nada tá bom pra ninguém, que se ajuda é falso, se não ajuda é uma pessoa ruim, que ela tem que largar de ser otária e parar de ajudar as outras pessoas. O Chai disse que sempre falava isso pro Black, que se as pessoas julgam de qualquer forma, né, se não ajuda, se faz o bem e tal. E aí a Jaque fala que tem algumas pessoas que é bom se afastar mesmo, que não é sobre ela, é sobre pessoa, né. E ela disse que inclusive não era trouxa. E aí o Chai alertou a Jaque que não é bacana falar sobre os remédios. E aí o Chai falou, o André falou que ela toma remédios porque é agressiva, parece que ele falou pra ela, vou ter que conversar com ele porque isso não é legal. E a Jaque, eu não vi isso, tudo ela acha que é indireta. E aí o Chai na briga agora, o André falou que ela foi expulsa, não é legal falar isso, isso dói, foi bem direto. E aí a Jaque falou que tá cansada também de ouvir as mesmas coisas, que ela é um monstro, que ela é uma cobra, que os dois são as piores pessoas do mundo, que a Nádia fica provocando eles demais, que é o tempo todo e que tem hora que ela não aguenta mais, que eles cansam. E que aí ela fala o que quer e vai ouvir o que não quer, né. E aí a Jaque e o Chai falaram que vão conversar com o André então sobre essa questão dos remédios, tá. O Chai inclusive depois foi lá e alertou o André sobre isso. E o André se explicou, tá. E aí o Chai falou assim, todo mundo é adulto, irmão, tá tentando ajudar a pessoa e vem te atacar. Aí o Chai, mas tu não precisa falar aquilo, pô. Podia falar, fui te ajudar, não aceita ajuda. E aí o André, eu falei, eu falei, não sou psicólogo dela, não sou. Ela também fala coisas que me incomodam e nem por isso eu vou ficar, ó, só de falar que eu sou agressivo, falso, esse é o que ela quer fazer, é o jogo dela. Então beleza, respeito, mas assim, esse joguete dela tá há muito tempo, na hora que tem uma função com a ajuda das pessoas, WL foi lá ajudar, eu fui, todo mundo, todo mundo ajudou. A Márcia conseguiu, continuou ali tentando, né, consolar a Nádia, dizendo pra ela não ficar assim, e a Nádia tava chorando, dizendo que ela não liga de fazer função, que foram o jeito que chegaram pra falar com ela, com o jeito que foi conduzido, que isso deixou ela muito chateada. Babado, né? É climão, seis dias pra terminar, isso que é elenco. Bom, eu vou estar de olho e vou te contar tudo isso e muito mais, inclusive os bastidores da gravação do Faro, tá? Te espero aqui no canal, ao vivo, sete horas da noite. Até mais, tchau, tchau. Antes de sair, deixa seu like. Música Tchau, tchau.